Fala aí galera, beleza? E tá lá aqui? Oi gente, aqui é a Bibi Fala aí pessoal, por mês aqui é o Matheus E galera, estamos de novo aqui, dessa vez em 3 pessoas Com a nossa série Lucky Block Batalha Contra a Morte E como funciona essa série, galera? Antes de mais nada, eu tô com um Lucky Block aqui Que a Bibi me mandou um Lucky Block bem gayzinho, né? Mas enfim, galera Como funciona essa série? A gente tem 5 minutos pra tá pegando os Lucky Blocks Porém, só esses Lucky Blocks que estão na parte de cima, né? E talu, o que esses Lucky Blocks aqui embaixo? Aqui embaixo tem o que, galera? Tem o Void Ou seja, ele só vai servir pra atrapalhar a gente Exemplo, a gente vai ter 5 minutos pra tá pegando os itens Depois desses 5 minutos a gente vai entrar em combate Quem morrer primeiro 3 vezes É óbvio que morre, né? Morre do joguinho por completo, né? Sai do jogo e morrer 3 vezes É, está eliminado quem morrer 3 vezes por player, galera Por quê? Porque isso daqui embaixo, esses Lucky Blocks de baixo Vai servir como obstáculo, né? Tipo, a Bibi tá igual louca atrás de mim com Lucky Potion Dela vem igual uma doida atrás Só quebra aqui o chão e ela já cai E morreu Fim da história Nossa, parabéns só na sua atuação Pelo amor de Deus, então É, tem isso Então, eu acho que é basicamente isso Vocês vão entender ao decorrer aqui do joguinho, né? Mas, vamos lá Cada um aqui pra o seu coisa Eu vou ser o azulzinho Eu vou ser o coisinho E cada um começa com 3 picaretas Um pequinho de pão E um Lucky Block Mentira, Lucky Block não Vou tirar esse Lucky Block Aqui no buraco Caraca, velho Já estourou tudo aí, Talão Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ah, mano Vem baú com madeira Ah, só vem comida, mano Eu não quero comida Ah, agora vem uma armadilha Legal Caraca, velho Sim Nem tá quebrando tudo aqui, não, né? Tá bom pra caramba aqui Caraca Daqui a pouco quebra o meu respawn Opa, uma coisinha boa Vai cá, vai cá, vai cá Ah, não vem nada de bom Ai O que foi? Falou, sua vida tá difícil Como que tá? Eu tô tendo um rage Eu não tô conseguindo Tá difícil aqui o negócio A situação Eu não tô conseguindo sair do meu respawn Tem um slime gigante ali no meu lado Eu vou tentar Opa, acho que tem coisa boa agora Eu vou puxar ele pra perto de vocês Ah, não Ai, gente Ai, tá o game batendo Nossa, quanto zumbi, velho Socorro Meu Deus do céu Socorro Caraca, velho Sou a salvadora da pátria Meu Deus, velho Ô, não tô conseguindo sair do spawn, mano Ah, eu perdi o zumbi Ah, achei Ô, eu tô recebendo lucky block de cocôzinho Ah, eu também tô mó azarado Nossa, eu tô pegando muito bom aqui Eu juro que eu não tenho nada de bom Sério, humilde Humildão Olha, eu tô mó azarado também Quem? Ah, mano Vocês sabem que aquela lá é a milagrosa, né? Aquela coisa lá Aquela coisa lá Esse minigame é a coisa mais importante Mais zumbi Maldito Caraca, velho Ah, manda uma florzinha Sério, isso? Ah, não Nossa, quanto aranha Galera, lembrando que vale tudo Ai Não, 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 não Doce, senhora Eu tenho um bíblio aqui, velho Caramba Ferrou Opa, veio diamante Vamos Ovinho Vamos Meu, não tá caindo nada de bom pra mim, juro Aqui, uma coisa O joguinho falou assim desde o começo A Bibi vai ganhar, entendeu? É, a Bibi tá usando hack, galera Ai, caramba Sorte Mano, não tô conseguindo pegar nada, velho Tá ruim Nossa, nem abriram um ghast, hein, não Oh, damn Oh, damn Oh, damn Opa Ah, mano, quem abriu Ah, tá Agora eu vou põe Não põe um ghast aqui, velho Não Não Sério, é isso? Velho Vem cá, que eu preciso de madeirinha Caraca, tio Opa, achei coisa boa Achei coisa boa Aê Ó, tem uma torre aqui, MN Não quero nem saber Eu vou roubar aqui Nossa senhora, eu tô mais Morre, morre Alguém me mata, por favor, velho Vou roubar a sua torre, então Não, não Sai daí, não vai nem ó Não vai nem ó Ih, morri Caraca, mano Ah, não Ah, não, não acredito Eu peguei uma luck post e ela caiu dentro do buraco Eu não acredito, velho Perdiu Muito obrigada, buraco Eu te amo Eu juro que eu não acredito Eu peguei uma luck post e ela caiu dentro do buraco, velho Tá difícil aqui o negócio, mano Caraca, Bibi, você tá condomentando aí? Tem quanto tempo? Nós temos ainda dois minutos Dois minutos de emoção, vamos lá Se alguém achar um luck post e ela dispara aqui pro chão aí Boa Uh Ah, Bibi Cara, ficou tudo aqui do lado Fez burro, desculpa Ah, mano, eu não acredito que eu não peguei nada de bom, velho Como assim, velho Ô, slime Então hoje é o dia da Bibi, é isso mesmo? Não, hoje é o dia cagado da Bibi, né? Vai com muita sorte, Bibi Bibi, você pegou a luck post? Não sei Olha que isso, você só poderá descobrir na hora do jogo Será que foi mais legal, hein, Bibi? Já foi mais amigo Vamos lá Vai dar isso Eu preciso jogar uma coisinha aqui Vem cá Boa Meu Deus, tô tenso Eu tô tenso Eu também, mano Humildo Meu Deus Eu ia pegar o luck, pelo menos, sei lá Oh, oh, oh Ah, não Morri, velho Calma, Matheus Se ela estiver com o luck post, a gente usa a famosa técnica do quebra-o-chão Nossa, vocês são de mim Tá devendo que vocês vão me focar, né? Vamos Tem uma opção aqui, mas não é luck Nossa, quanto creeper, velho Ah, mano, eu juro que eu tinha visto um luck spot Não, não Post 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 Outro zumbi, velho Vamos Ai, 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 ai Seja que Deus quiser, quebrou tudo Não Vou morrer Caralho, velho Nossa, aí O que você tá fazendo, velho? Mano, eu não sei, eu não consegui nada de bom Pelo amor de Deus, a Bibi roubou tudo, os coisas boas, mano Ah, gente, eu sou Roubou tudo Sai daqui Nossa, estou Ah, mano, eu não tenho nenhum... Tá acabando os luck aqui, hein, mano Tá acabando as luck 5, 4, 3, 2, 1 Tempo esgotado Caraca Galera, então é o seguinte Agora todo mundo vai se equipar E depois começa o combate Quem morrer primeiro as 3 vezes Tá descascado Então vamos lá Vamos nos equipar Pega Tá, galera Conseguimos aqui já fazer os itens Agora vamos pra batalha No 3, hein 3 Bora Eu já tô aqui embaixo 1 2 Valendo 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 Tá, vamos lá Ai, meu Deus, que medo Ai, meu Deus, que medo Ai, caraca Sai daí, Bibi Vem pro parte, Bibi Tô de bom aqui Tô de bom aqui Ó, Matheus, sai Ele tá correndo Corre, corre Caraca, eu tô com medo, velho Ai, filha da mãe Tô com medo, mano Alguém morreu, gente Ai, não Ninguém morreu, não Corre Ai, cai Cai, cai Cai, cai Não, não posso morrer, não posso morrer Meu Deus Meu Deus Tá tensa Eu tensa Cai Caiu Caiu Ih, já tô homem que enrola Ih, beleza Eu caí também Caraca, velho Ai, meu Deus Tá tensa o negócio Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Matheus fugiu, né, Matheus? Eu tô fugindo aqui Oi, Matheus Sai pra lá, Italão Vamos Sai pra lá, Italão Filha da mãe Explora um pouco aqui, velho Vamos Sai lá, Italão Sai, Italão Tem um buraco aqui, velho Filha da mãe A Bibi aqui é safada, correndo É na água, velho Perdi minha velocidade Pega, Italo Já pega, Italo Filha da mãe Estrategia, estratégia, estratégia Filha da mãe Filha da mãe Ai, ai, o chão, o chão Eu vou entrar no meio da... Ai, morri antes Ah, Duga Que sorte Ah, não Ah, não Vai morrer Você errou Corre Por favor, não me mate Caraca Vou cercar Desculpa, Matheus Mas... Vou cercar Não dá Boa, Italo Sai, Italo Para de me trair, Italo Vem cá Caraca, mano Eu fiz uma estratégia monstra ali, velho A Bibi ia me matar Daí eu cavei pra baixo Consegui me matar antes Nossa, cara, PVP total PVP total Filha da mãe Tanto buraco vai cair Ela vai cair em um buraquinho que tinha Vamos Matheus, Matheus Uma morte Filha da mãe Caraca, velho Matheus, uma morte por player Ai, 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 caiu Cai no buraco Perdi na maçãzinha, velho Boa Ô, Matheus O Matheus tá achando, né Vamos Ah, não Já vai pro... Olha a treta Marca mais um, Matheus A minha espada caiu Pera, minha espada Não Não Caraca, minha espada A traição Caraca, minha espada Eu passo uma troca O Italo, vou O Italo, primeiro, primeiro Achei, mano Ferrou Matei, matei, matei Eu vou te devolver a sua espada, Italo É claro Você vai me devolver a minha espada, né Se não, vou bater com você com uma maçã Caraca, mano Ó, você tem 10 segundos pra correr Tchau Vai embora Vai embora, Italo Fui Matheus já morreu duas? Três? Morri três já Oi, Italo, você já morreu quantas? Nenhuma, não, uma só por você E eu não morri nenhuma, é isso É isso Tá na vantagem, hein Ah, Vivi tá na sorte Já tá na sorte Vai Ela já tá na meia Vai Vamos Ah, não, 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 não Filha da mãe Não, não vai comer maçã não, bebê Não vem comer maçã não, filha da mãe Vamos Ah, caraca, mano Ah, bom, caí no buraco, mano Não Cai no buraco, sério isso, velho Também caí, também caí Caraca, o ruim é que você cai e perde a maçã dourada Isso que terra, né É, mano Barra aqui, vamos brincar de morrer Pronto, aí Vamos A Vivi tá na sorte que ela tem maçã pra caramba, não tem nada E ela tem no poto Caramba Ai Ih, vamos ver Oi, Vivi Oi, aô Eita, eita 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 Tudo bom? Ai, tá tudo bom? Turturturtur Buraco Ai! Me lembro da certeza que... Começam a quebrar o chão, galera! Começam a quebrar o chão, Lulu Cavnair. Calma! Vai! Eita! Eita! Eita, seu cão! Vem cá! Ai! Morri por um bob! E a aranha matando a Bibi? Meu Deus, a Bibi não morreu ainda nenhuma vez, velho! Eu morri pela aranha daqui a pouco! Caraca, a briga tá tensa aqui! Vem cá! E agora aprimou! Ai, caiu! Caraca, tá difícil! Caraca, então tá difícil! Tá tensa! Beleza! O chão também, velho! Pra gente morrer mais rápido, porque senão... Caraca! Vem cá! Uh, caí de novo! Já foi melhor! E eu caí também! Nunca vai conseguir o PVP desse jeito! Beleza! Cadê você, Italo? Acabou minha última maçãzinha! Tô aqui, Bibi! Bibi! Vem aí, Italo! Oi, Bibi! Sai a aranha! Sai a aranha! Tá me perturbando, velho! Oi, Bibi! A desculpa da aranha! Matei! Meu Deus! Pelo menos uma, né, Bibi! Calma! Caraca! Tá um a um! Tá empatado! Agora, Bibi, a perna fazenda que poxa! Tá empatado! Vamo ver! Ô, zumbi! Meu Deus! Guarda aqui! Eu nem saí de espalda, menino! Já caiu tudo! Bibi! Já caiu, né, Bibi? Vem! Hahaha! Não! Morreu! Ai, fica da mãe! Vai! Essa briga tá tensa! Tá! Tá empatado, hein! Vamo ver! Tá! Calma! Deixa eu ver aqui! Lalalalala! Lalalalala! Sai daqui! Ai, caiu! Meu Deus! Ai, caiu de novo, velho! Você tá de sacanagem! Tá ruim aí, Italo! Você tá de sacanagem! Vem cá! Cadê Bibi? Ai, mano! Tô caindo toda hora! Caraca, Italo! Caraca, Italo! Tá tenso, hein! Hahaha! Não, pera! Sai por aqui! Boa! Oi, Bibi! Meu Deus! Meu Deus! Morreu, Bibi? Cê quase morreu? Eu quase! Pô, tá dois a um! Agora eu vou pular aqui de novo! Morri! Estratégia! Caraca! Quase morri agora, velho! Vamos ver! Vamos ver! O que vai acontecer agora? O coração bateu! Ai! A Bibi tá aqui! Que lag! Eu nem tinha visto! Ah, caiu de novo, Italo! Caraca, mano! Eu tô sem maçã! Então já perdeu tudo! Vem cá! Ó o Hei tá batendo no nada! Cadê Bibi? Eu não tô vendo! Ai, tá aqui! Tá aqui, Bibi! Vem cá! Ai, ai, ai! Não! Caraca! Meu Deus! Acho que a sorte foi pro meu lado! Olhinho, Bibi! Sim, mano! Essa espadinha com Sharper nasceu aí não mexe em nada! Mas enfim, galera! Esse vídeo vai ficar por aqui! Eu espero que vocês gostaram! Lembrando que todo mundo tá gravando a visão! Então passem aí no canal de todo mundo que tá na descrição, beleza? Sim! Então, basicamente é isso! Um abraço e... Falou! Valeu!